Olá pessoal, esse react aqui que vocês vão ver hoje Esse negócio aqui que vocês vão ver hoje, ó Pera aí, eu vou colocar aqui Vocês vão ver aqui, pera aí Já já, pera aí, deixa eu colocar aqui, tá Vocês vão ver o react de hoje Pessoal, deixa o seu gostei no vídeo, tá Deixa o seu gostei, tá Deixa o seu inscreve no canal Coloca nessa aqui Bom, ali tá o menino ali, né, que ele anda ali, né Aparece lá ele Bom, tá na outra casa da Glenn, tá Ah, é, né Vou colocar aqui Tá na casa da Glenn Derrubou o negócio ali no chão Tem um relógio aí O grande pá tá ali, ó Hoje não é da Ivan não, tá O grande pá Ó, o grande pá ali Aparece ele, ele foi ali, né A grande derrubou o negócio ali O relógio faz ele dormir, né Aí o menino tá lá Eu quero fugir daqui, desgraçado Ele fugiu de lá E cortou uma chave lá Uau Essa foi uma novidade boa Fazer lope, né, aparecer Viu, falei Se ele fazer barulho, ele morre Entendeu Aí saiu, foi pro barco Aí tem lá um polvo lá Um polvo Aquele polvo que apareceu lá, né É estranho E abre lá Jogou a chave em cima do grande pá Meu do céu Melhor Vai lá ele Vai que ele dá uma pano na tua cara Esse grande pá safado Pelo amor de Deus Doeu 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 muito Aí o grande pá e o grande... O grande pá e a grande tonírio, né Ah, matei o desgraçado Matamos, é minha filha Ah, se lascou Então eles mataram Vamos jogar com o polvo com medo Aí com medo Né Então é isso aí pessoal Se você gostar da animação, tá Quiser ver as animações, tá O nome do canal é Jenny Bros Grande Então é isso aí Escreve no canal Deixa o seu gostei E até a próxima animação Próximo react Tchau Vai ser amanhã Dia 12, tá